Olá, meu nome é Marcos Pianta. E eu sou a Laís Serqueira. E você fica sabendo agora o que foi destaque nessa semana na UFJF. E nós começamos o Boletim de Notícias dessa semana atualizando o número de testes de diagnóstico de Covid-19, o PCR em tempo real, feitos nos dois laboratórios da UFJF. Segundo o último relatório referente ao período de 26 a 30 de outubro, a Universidade, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, emitiu 9.892 laudos. Os números informados são relativos às amostras recebidas, aos laudos emitidos e às amostras em análise, além do total de exames acumulados realizados durante todo o período. Estudantes dos cursos de Medicina, Engenharia Elétrica, Civil e da Produção da UFJF participaram da primeira fase do concurso internacional Red Bull Basement. O objetivo da competição é incentivar estudantes a criarem soluções que usam a tecnologia para melhorar a experiência universitária. Dois projetos representaram a UFJF, o Check Learning, aplicativo que busca auxiliar estudantes em seu dia a dia, e a carteira eletrônica GGPay, que serve para realizar transferências para os contatos e fazer pagamentos por QR Code em todas as dependências do campus. Você pode conferir mais informações sobre os projetos nos endereços que aparecem aqui na tela. Um dos desenvolvedores do Check Learning é o estudante de Medicina, Thiago Franco, que fala sobre o projeto e a competição. Nesse concurso, nós conseguimos, felizmente, ser o projeto mais dotado do Brasil. Agora, sobre a Check Learning, o nosso objetivo é ligar o universitário a uma plataforma de qualidade com conteúdos confiáveis, onde o universitário terá acesso às suas matérias por meio de resumos, quizzes, jogos e mapas mentais, onde ele poderá revisar de forma confiável e prática, já que ele vai poder acessar pelo seu celular. Além disso, ele terá acesso a conteúdos como business, people skills, tecnologia e informações do dia a dia que um aluno universitário precisa saber para, quem sabe, montar um projeto ou então se preparar para o mercado de trabalho. Já pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFJTF estão realizando um estudo sobre as crenças de eficácia para o enfrentamento à Covid-19. A pesquisa foca em um tipo de cognição das pessoas sobre diferentes formas de enfrentar a doença, seja através de ações individuais, coletivas ou aquelas delegadas aos representantes da população. O objetivo é identificar o quanto as pessoas acreditam na capacidade de executar ações para minimizar o contágio do coronavírus, sejam elas individuais, como a higienização das mãos e dos objetos, coletivas, como o distanciamento social, além da capacidade dos representantes do poder público de desempenhar as suas tarefas para o controle da doença. Uma das pesquisadoras que participam do estudo é a mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFJTF, Andresa Cristine do Nascimento Silva, que fala um pouco dos dados que já foram levantados e da sua importância no enfrentamento da doença. Os resultados da primeira etapa da pesquisa mostraram que, em geral, as pessoas têm confiança na própria capacidade de realizar as tarefas necessárias, como lavar as mãos, manter o distanciamento social. Mas essa confiança vai diminuindo quanto mais distante do indivíduo está o controle das ações necessárias. O nível mais baixo foi o de eficácia delegada ao governo federal, ou seja, a confiança de que essa esfera de governo tem a capacidade de realizar as atividades necessárias para o controle da doença. Esse resultado é muito importante porque a gente tem indícios de que, mesmo que as pessoas acreditem na própria capacidade de realizar as atividades necessárias, elas tendem a não fazer isso se elas não acreditarem que o governo também vai fazer a sua parte. E agora nós chamamos o jornalista Sebastião Júnior, que traz o destaque de Governador Valadares. Olá, Sebastião! Oi, Marcos! O destaque desta semana é o Coral Universitário, um projeto cultural aqui do campus de Governador Valadares. Olha só, uma ex-integrante do grupo está participando do programa The Voice Brasil, da TV Globo. A Érica já passou pela audição às cegas, que é aquela fase do programa em que os jurados precisam virar as cadeiras para o candidato continuar na disputa. Ela segue agora na fase das batalhas. Érica Timóteo fez parte do Coral em 2018. Ela resolveu ingressar no grupo depois de se apaixonar pelo repertório. E apesar de já possuir uma trajetória na música na época, o tempo em que permaneceu no coral acabou ajudando a cantora a aperfeiçoar sua técnica vocal. A coordenadora do projeto fala como a participação da Érica no The Voice dá aquele gás no grupo, que atualmente está com as atividades paralisadas. Todos nós em Governador Valadares estamos muito felizes com a participação da Érica no The Voice Brasil. Além de ser um reconhecimento do seu trabalho, da sua carreira, temos certeza que ela irá representar muito bem a classe artística de nossa cidade e região. Para nós da Universidade, fica sempre o sentimento do quão é importante os trabalhos desenvolvidos no campo de arte e cultura, principalmente na área musical, que é algo tão importante, tão comum aqui em Governador Valadares. Projetos como alguns com Doria, como o Coral Universitário, ou mesmo as ações voltadas para a extensão, precisam ser fortalecidas cada vez mais, dando oportunidade para que mais estudantes, servidores e comunidade estejam presentes nesse universo artístico-cultural. E pode ter certeza que toda vez que a Érica sobe ao palco do programa, as mais de 50 vozes do coral, mesmo à distância, continuam cantando junto e torcendo pelo sucesso dela. E todos nós aqui do campus também. A matéria completa você lê em ufjf.br barra gv. A Administração Superior da UFJF promoveu mudanças em seu corpo de gestão. As alterações foram anunciadas pelo reitor da Universidade, Marcos Vinícius Davi, no dia 30 de outubro. Os servidores foram nomeados para os novos cargos por meio de portaria publicada no dia 5 de novembro, no Diário Oficial da União. Para conferir todas as mudanças feitas na gestão da Administração Superior da UFJF, é só acessar o nosso portal de notícias. E o nosso boletim de notícias dessa semana está terminando. Lembrando que o link para todas as matérias aqui comentadas, você encontra na descrição do vídeo. Caso quem está nos acompanhando queira ver outras notícias e informações da UFJF, é preciso ficar de olho no nosso portal, no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e no aplicativo da Universidade. Até semana que vem! Tchau, tchau, tchau.